E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos reagir à nova música da banda Twice. Twice? É Twice, né, que fala, né? E a música se chama Feel Special... 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 Acho que é Feel Special. E, no caso, é essa daqui, tá? Então, vamos reagir. Lembrando, as minhas reactions eu não coloco a música por causa dos direitos autorais. Eu mostro algumas partes do clipe, dão meu veredito, vejo se eu gosto. Aí vocês vão lá e dão crédito para as meninas também, se vocês não viram. Então, bora lá. E já consta com mais de 50 milhões de views em três dias. Porque a hip-hop domina também, né, o mundo. Muito. Então, bora lá. E vai, filho de carrega. Mais de dois milhões de likes também. Olha. Começou. Não, não começou não. É propaganda safada. Começou. Gente, sempre começa com o Lúcer, né? O clipe K-pop. Poder. Ai, que bonita. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo o clipe K-pop é coreano. Gente, elas são lindas, né? É, chama Fio Special. Ai, que linda essa parte também. Ai. Amei o cabelo. O look. Cabelo rosinha. Meio manchado, meio rosa. A pegada da Twice é sempre a mesma pegadinha de instrumental, né? De batida. Meio fofinho. Meio cute. E eles sempre fazem uma exibição meio futurística. Umas coisas meio loucas. Ai, que lindo essa make dela. Com strass prata. Amei essa parte também. E eles dançam demais, demais, demais. Eu gosto muito dessa musiquinha delas. Faz tão tempo que eu não vejo K-pop, gente. K-pop. Rapzão. Eu gosto dessas partes. Ai, a make dela também que bonita. Tá azul, um delineadão azul, assim, grande. As roupas também são maravilhosas. E aí, muitas coisas. Tchau, 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 tchau. Gostei da musiquinha, da música é muito boa, animadona. Finalizando com todas, dando closeão, fazendo close pra câmera. Eu adorei a de cabelo rosa, meu cabelinho rosa. Twice feel special. Bom, já terminou, então vamos lá pra eu dar o meu veredito. O que eu achei? Achei incrível. Faz tempo que eu não assisto K-pop, vejo K-pop. E assim, adorei, eu gosto das músicas dela. Tem uma pegada bem fofinha, bem cute, bem adolescente. Eu gostei, gente, gostei muito, gostei do clipe. Gostei mais das partes que são feitas na rua, noturnas. E são isso, elas dançam demais, cantam muito bem. E é isso, gente, adoro, adoro K-pop. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do clipe. Se você ainda não assistiu, vão lá assistir. Dá uns créditos, óbvio. Mas é isso. Comenta aqui embaixo também o que vocês gostariam que eu reagisse da próxima vez. Então é isso, gente. Um grande beijo. E até mais. Tchau.